Os rendimentos obtidos em investimentos com derivativos, mercado futuro, a termo ou de opções, não são rendimentos isentos, mas sim tributáveis. O contribuinte deve se atentar para o recolhimento mensal desse tributo, utilizando, para tanto, o programa próprio de apuração de ganhos em renda variável. Agora, quando o contribuinte for declarar o Imposto de Renda de 2016, ele deve importar desse programa de apuração de renda variável os valores. No programa da Declaração do Imposto de Renda de 2016, esses rendimentos devem ser declarados, portanto, no quadro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. E os saldos dessas aplicações devem constar na Declaração de Bens e Direitos. É bom lembrar que não existe limite de isenção no caso de aplicação de derivativos. No entanto, é bom atentar para a possibilidade de recuperação de prejuízos em renda variável, como aplicações em Bolsa de Valores, de mercadorias futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário.